Esta é a terceira vez no ano que ladrões realizam arrombamento na escola municipal Gralha Azul. Desta vez, entraram por esta janela lateral dos fundos e também por esta porta. Uma vez lá dentro, provocaram um grande estrago. A escola tinha roupas e enfeites de Natal, com os quais pretendia fazer um bazar para arrecadar fundos para a APM Escolar. Os ladrões retiraram vários produtos, entre roupas e outros objetos. Mas a escola não sabe se conseguiram levar alguma coisa, porque o alarme disparou e eles abandonaram o local. A professora Mari, na manhã desta sexta-feira, falou sobre o prejuízo provocado para a comunidade escolar. Arrombaram a lavanderia, onde fica guardado os produtos de limpeza e tal, que é usado. E também a porta dos fundos e entraram na nossa antiga biblioteca. Na verdade, agora que vai ser guardado tudo no lugar, é que a gente vai ver o que foi levado, se foi levado alguma coisa. Porque como o alarme disparou aqui na hora que eles chegaram no saguão, nós não sabemos se deu tempo de eles levarem alguma coisa ou não. Então, vamos lá.